o pessoal eu vou fazer uma tintura para ácido úrico tem um vizinho aqui ele está com problema do ácido úrico pediu ajuda para mim então nós vamos fazer uma tintura para ele eu resolvi mostrar para vocês como é feito o processo e quais as plantas que eu vou estar utilizando hoje tá certo a primeira planta que eu vou mostrar para vocês essa daqui ó é a quebra pedras olha eu separei uma quantia de quebra pedra a quebra pedra é uma planta diurética é excelente para o sistema urinário e ela vai eliminar o ácido úrico na urina vai aumentar a diurese e assim vai estar eliminando mais a mais ácido úrico tá certo então nós vamos utilizar quebra pedra porque é excelente como diurético e elimina o ácido úrico através da urina e também vamos utilizar esse daqui ó o cordão de frade o cordão de frade também ele é reconhecido e existe muitas pesquisas mostrando a eficiência dele em combate em eliminar ácido úrico então nós vamos estar utilizando quebra pedras e cordão de frade separei também aqui uma quantia mais ou menos igual ao quebra pedra e também é cordão de frade mais ou menos a mesma quantidade a quantidade a o cordão de frade é um pouquinho mais leve por isso tem um pouquinho mais mas é mais ou menos a mesma quantidade tá certo eu ainda poderia estar utilizando aqui é o chapéu de couro mas como eu não tenho ele neste momento eu vou utilizar essas duas plantas aqui que são excelentes para é para o ácido úrico para a gota para o reumatismo gotoso quebra pedra cordão de frade essas são as duas plantas que vamos utilizar plantas secas tá certo desidratadas na sombra é e com excelente qualidade vamos estar utilizando aqui álcool de cereais olha aqui para você até anotei aqui porque esse álcool de cereais aqui ele era 96 a graduação dele era 96 então eu eu acrescentei é água mineral para deixar ele álcool 70 tá certo eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade que eu utilizo de água mineral para o para o álcool 96 e para o álcool 92 tá certo se você quiser fazer na sua casa para você ter mais facilidade eu utilizo álcool de cereais álcool 70 porque eu acrescentei aqui água mineral e deixei ele álcool 70 vou utilizar também uma etiqueta e uma caneta para anotar a data e as plantas que eu estou utilizando porque essa tintura aqui vai ficar mais ou menos 10 dias é em maceração com álcool de cereais para que o álcool de cereais faça a extração dos princípios ativos do cordão de frade também do quebra pedras e vou utilizar aqui um pote de vidro que foi limpo foi esterilizado a minha esposa ferveu água é deixou ele de molho na água fervendo depois eu limpei ele também com álcool com álcool 70 então ele tá limpo e esterilizado é esse e isso é o que nós vamos estar utilizando tá certo vamos agora para o processo está aqui as minhas plantinhas agora eu vou colocar o álcool de cereais aqui dentro até cobrir essas plantas mais ou menos um centímetro acima do nível do nível dela tá certo eu vou colocar aqui e já vou mostrar para vocês como é que ficou já está com o álcool de cereais ó olha para vocês ver ó tá mais ou menos um centímetro acima das plantas e agora ele vai ficar em um lugar escuro você pode vestir na sacola escura no saco no saquinho de lixo por uma mar escuro vamos deixar dez dias e para mim não perder a data eu vou por um rótulo agora com a data e com as plantas que eu estou utilizando se você vai fazer mais de uma tintura para mais de um problema de saúde você talvez não tenha ainda habilidade não tenha todo conhecimento você pode marcar na etiqueta para qual é o problema de saúde que você vai estar tratando no meu caso como eu já tenho prática eu não preciso colocar somente as plantas eu já vou saber para que que vai servir tá certo vou colocar o rótulo e já mostro para vocês como é que ficou e olha como é que ficou a identificação quebra pedra cordão de frade e a data então eu sei que dia daqui a dez dias lá para o dia 22 entre o dia 22 23 eu vou estar filtrando essa tintura aqui eu vou filtrar ela né eu passo uma peneirinha primeiro depois uso gases e filtro bem fica bem filtrado e coloca no conta gotas e eu vou recomendar para esse meu vizinho aqui só que eu já tenho o histórico dele eu sei qual quais são as condições de saúde dele então eu vou recomendar para ele usar três vezes de 30 gotas é em um copo de água mas é essa recomendação para ele tá certo no teu caso você deve procurar um profissional para fazer um acompanhamento se você não quiser fazer tintura também você pode fazer chá que também vai ter a mesma eficiência você pode pegar uma colher de cordão de frade uma colher de quebra pedras uma colher de sopa você vai colocar meio litro de água para ferver a hora que a água levanta fervura você põe uma colher de sopa de cordão de frade uma colher de sopa de quebra pedras você desliga o fogo mexe a bar com a hora que tiver depois de dez minutos você cola e toma esse esse chá durante o dia tá certo você vai tomar o chá durante o dia põe na geladeira toma a primeira xícara põe na geladeira vai dar em média três xícaras e se você tiver chapéu de couro você também pode acrescentar aí você vai colocar colher de sobremesa de chapéu de couro uma colher de sobremesa de cordão de frade e uma colher de sobremesa de quebra pedras tá certo com certeza você vai ter muita melhora mas você não deve se esquecer e nem se iludir que se você usar essas plantas aqui você não vai precisar fazer a dieta a dieta do ácido úrico é uma dieta muito rígida e tem que ser seguida porque senão não vai surtir efeito nem plantas medicinais e nem remédios químicos tá certo gente espero que você tenha gostado espero que você tenha que tenha te ajudado na compreensão de como fazer a tintura esse é o processo que eu faço e é muito eficiente ele é simples mas ele é muito eficiente uma coisa que você deve prestar bastante atenção em estar utilizando a planta correta uma planta seca de maneira adequada tá certo eu esses dias eu vendi para para uma uma cliente é algumas plantas de alecrim do campo picão preto dentro de leão e quando ela recebeu ela ficou admirada porque as plantas que ela havia comprado na cidade não tinha cheiro e só tinha talos só tinha madeira isso é injusto com quem tá comprando porque estamos tratando da saúde e se você quiser comprar plantas de qualidade seca na sombra de maneira artesanal mas com garantia é eu vou deixar um link abaixo desse vídeo você clica no link você vai encontrar essas plantas aqui tá certo é nós não temos condições de fazer muito porque somos é tudo artesanal então se você tem interesse clica lá e compra enquanto tem planta seca disponível tá certo gente um grande abraço compartilhe essa informação e que você possa fazer bom uso use plantas medicinais porque elas irão te surpreender